Olá, sejam bem-vindos ao Ribas Maia TV. Eu me chamo Adriana Ribas Maia e quero te convidar para que você conheça e se inscreva aqui no canal. A partir de agora, nós vamos ter vídeos duas vezes por semana, nas terças-feiras, observações cotidianas, assuntos cotidianos e política Brasil e Europa. E sexta-feira, o Dica Drica Ribas com o nosso Lifestyle Magazine, Moda, Beleza, Saúde, Culinária, tudo num bate-papo alegre e descontraído, mas com muita seriedade. O que você está esperando? Se inscreve aqui no canal. Te vejo num próximo vídeo muito breve. Beijo, fui!